O que eu falo sobre ele estar colocando hoje é trazendo que existem várias realidades de empresa. Eu acho que é isso que é o legal, sabe? Porque eu não preciso somente ter um CNPJ, sabe? Muita galera só precisa ter a garra, mas eu preciso ter expertise e tá tudo bem. O Brasil é um país muito afetivo, né? O brasileiro é muito afetivo e do toque. Eu acho que pra nós o abatimento certamente é diferente do que um europeu. A mal no corpo é um ato revolucionário e a gente não deve ter vergonha dele por pessoas que não têm vergonha da própria língua e que por fim tá tudo bem ser diferente. Gente, a adoção ela é uma ponta, né? Ela é assim, quando vários outros sistemas falharam, né? A gente chega na adoção. A grande diferença de mudança no Brasil é através da representatividade. Então quando eles se tornam pra esses jornalistas, políticos, o que for, então eles podem criar políticas que elas representam os outros porque eles foram um dia um daqueles também. Existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo pra ninguém. Não discrimine, não seja preconceituoso, domine todas as fobias, seja alguém humanizado. Música 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 Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma promoção da Editorial J, o Laboratório de Jornalismo Convergente do curso de Jornalismo da Famecos, da PUC e do Rio Grande do Sul. E o Sem Estúdio é um programa de entrevistas coletivas, onde os... Feito por estudantes de jornalismo. Nessa temporada a gente está tratando do tema de cidadania, eu sou o Lucas Canevelli, então aqui comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro e terceiro semestre, a Juliana Ferdi, a Maria Eduarda Brito e o Lucas Rosa. No apoio pelas redes sociais, estão o Luiz Breves, o Vinícius Borges e a Vitória Matos. Em homenagem ao aniversário de 10 anos do Editorial J, o Sem Estúdio tem convidado e tem contato com participações especiais de alunos que já passaram pelo laboratório ao longo desses 10 anos de existência. No episódio de hoje a gente está contando com a presença do Leonardo Pinzon, ele entrou no Editorial J no ano de 2015, no Núcleo de Vídeo, e depois de formado ele foi contratado pela Rádio Gaúcha, como responsável pela edição de noticiários da Hora da Emissora, e atualmente ele é repórter da rádio e escreve para o Jornal Zero Hora e o portal Gaúcha ZH. Olá, boa noite a todos, o nosso convidado de hoje é o Fabrício Solain. Olá, pessoal. Fabrício Solain nasceu em Passo Fundo e tem 40 anos de idade. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador sobre a governança da internet. O processo como governo, a sociedade civil e iniciativas privadas desenvolvem a evolução do uso da internet. Foi coordenador executivo do Gabinete Digital do Rio Grande do Sul e consultor em metodologias de participação digital para a Presidência da República no Participa BR, um espaço de participação social, escuta e diálogos do governo federal com a sociedade civil. Atualmente, trabalha como secretário executivo da Coalizão Direitos na Rede. Fabrício, muito obrigada pela tua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é bom estar falando com vocês aqui e sobre um assunto que eu me dedico há tanto tempo. Então, para começar, acho que a gente pode partir desde o princípio e de um significado mais básico para o nosso público, né? De como tu pode definir o termo governança da internet? Bom, governança da internet é um termo bastante guarda-chuva, né? Então, na verdade, se começa sempre perguntando isso e é aquela clássica frase, bom, cabe muita coisa nessa cesta. Inclusive, uma das definições mais usadas são essas definições de cestas, em que a governança da internet abarca diferentes pontos. Mas, tentando ser o mais conciso possível, a governança da internet é justamente o gerenciamento de diversos protocolos, regras e funções para o melhor funcionamento da rede da internet, né? Desde as coisas mais técnicas, né? Dos protocolos técnicos de como os equipamentos funcionam, até as regras mais próximas a gente, as que definem regramentos como, por exemplo, direito autoral ou como possibilidades e, digamos, e condutas na rede, né? Esse termo amplo, né? Ele vai se subdividindo e se hibridizando, e que, às vezes, ele acaba nem sendo tratado, né? Nos grandes guarda-chuvas de governança da internet, mas que tudo isso abarca, né? A intenção da governança da internet é pensar como que diferentes atores, né? Como governo, sociedade civil e iniciativa privada, tenham, né, tenham um espaço, digamos assim, diferente de coordenação dos esforços para coordenar uma rede que é global e que não respeita, né? Não está delimitada em fronteiras nacionais como outras legislações, né? Então, o que se diz que a governança da internet é um esforço multissetorial desses atores, né? Que estão tentando ali criar procedimentos, regras e limites que dêem conta de uma rede transnacional que é única, né? Que tem a mesma forma de interagir em qualquer espaço do mundo e, por isso, é tão complexa de você adaptar a realidades locais e a legislações locais. Mas que, até então, tem dado certo e continua perene, única e robusta mesmo em tempos de pandemia se provou que é uma rede que é resiliente, né? Aproveitando, inclusive, o tópico que o Armando tocou, eu queria saber o que você pensa sobre a regularização das plataformas. Bom, esse é, digamos, o tema mais quente sobre governança da internet, o tema mais quente sobre o debate sobre a internet hoje em dia, né? Hoje, inclusive, estava tendo um grande seminário internacional do Comitê Gestor da Internet, que é uma das principais instâncias de governança aqui do Brasil, que estava discutindo exatamente isso, a regulação de plataformas. A questão da regulação de plataformas se dá justamente numa fase, nessa segunda fase da internet, que eu sempre tendo o risco de não ser preciso, mas que a gente pode dizer que, pode arriscar dizer que, na última década, as plataformas e as grandes plataformas da internet se tornaram uma proporção econômica, uma proporção de uso nunca visto antes. E isso joga um outro papel, né? Em como você pensar que essas plataformas funcionam. E, para isso, o que tem de diferente agora? Digamos assim, no princípio da internet, ou até no grande desenvolvimento, até 2010, digamos assim, um site da internet, ou um serviço na internet, era visto como um serviço, um site, né? Ele é... tem ali... Quem o cria, ou quem o mantém, cria suas regras internas, e é legítimo que o faça, né? Enfim, uma plataforma de e-commerce vai dizer, olha, aqui você pode usar um cartão de crédito, aqui você pode fazer comentários positivos e negativos, aqui você tem... Você pode recomendar produtos, e essa é a minha política de utilização da minha plataforma. Um ou outro e-commerce faz outras regras, porque é o seu espaço, né? Porém, as plataformas, né, que a gente chama, mas principalmente as plataformas de redes sociais, né, que aí podemos citar, né, o Google, o Facebook, o Twitter e diversas outras, o TikTok agora, né? Elas... Você tem um mundo ali. Algumas, inclusive, elas tomam o espaço, elas significam mais que a própria internet, né? E acontece que é nesses espaços que você tem surgido diversos problemas, né? Como um discurso... Um discurso... Um radicalismo extremo, ou um desvirtuamento do próprio objetivo das plataformas para a extriminação de fake news, ou mesmo perseguição, enfim, diversos comportamentos que, às vezes, até o próprio design da plataforma propicia isso. Então, é bem natural que, nos últimos anos, se comece a pensar que essas próprias plataformas não têm conseguido gerar políticas políticas internas, né, por elas próprias, para regular, né, esse funcionamento, e que é preciso uma supervisão externa para que esse... para que seja mais saudável essa troca de interação na rede, porque, senão, a gente vai ter, digamos assim, grandes ilhas em que você tem centenas de milhares de usuários, e que o resultado disso pode ser muito pior do que elas não existirem, né. Então, eu, particularmente, acho que é um debate importante que ele deve existir num ambiente cada vez mais multissetorial, como eu estava falando, que esses debates se dê entre os governos, entre a sociedade civil, e entre os próprios... os próprios controladores dessas plataformas, para que a gente crie ambientes mais seguros, de mais fraternos, e, digamos que eles sejam ambientes em que as pessoas possam interagir de forma... de forma produtiva, de forma lúdica, sem propiciar, digamos assim, sem que o próprio ambiente, o design das plataformas não propicie um discurso de ódio, a propagação de fake news, ou mesmo um aumento da desigualdade entre as pessoas que usam a própria rede. Fabrício, eu tenho uma pergunta. Diante de tudo isso que você comentou, a gente fala muito sobre a questão da democracia digital, e as eleições, tanto as mais recentes do ano passado para a prefeitura, para a questão local das cidades, e também em 2018, e já vem desde 2014, com o crescimento absurdo da utilização das redes sociais, sobretudo o Twitter, e também o Facebook, mas o Twitter, com discussões muito acaloradas, com muitas vezes com preconceitos, com discursos de ódio, como você comentou, travestidos como opinião, e aí entrando aquela questão da liberdade de expressão, a liberdade de expressão, eu tenho a minha liberdade de expressão, mesmo carregada com preconceitos, com discurso de ódio, com uma série de outras coisas. Qual que é o caminho? Ano que vem tem eleição de novo. O que a gente pode esperar nesse ambiente tão beliculoso, digamos assim? É, eu acho que você tocou em questões bem importantes e que são sempre as, digamos, os vértices dessa discussão, qual é o, até onde a gente pode preservar a liberdade de expressão, que é, digamos assim, tá no, tá na, nos pilares de construção da internet, né, e que diferencia essa grande rede de outros, outros grandes meios de comunicação que a gente perpassou no século XX, e ao mesmo tempo, como é que a gente estabelece limites para que isso também não se desvirtue ou que isso não tome proporções até, né, não, que a gente não consiga nem tomar dimensão disso, que é o que tem acontecido nessas últimas eleições, e veja só, eu acho que, assim, eu acho que o ponto de preocupação, até para linkar essa sua pergunta ótima com a que a gente estava discutindo, veja, quando a gente fala em eleições e plataformas, pelo menos eu tenho essa concepção que o principal problema é que quando as eleições começam a ser influenciadas ou que elas possam ser influenciadas pelo tipo de utilização das plataformas, a gente, então, está pensando em como que esse novo meio influencia na democracia. Nós, eu quero dizer, enquanto sociedade, no século XX, a gente teve que pensar como é que a gente regulava a televisão, o rádio, para o exercício eleitoral. A gente criou regras, a gente foi mudando essas regras a cada eleição, a gente foi criando condutas éticas, porque não é só a lei, não é só o que está no regulamento do PSA, inclusive a conduta do jornalista, como é que ele dá espaço igual para todos os candidatos, enfim, como é que ele trata cada um, e a gente carece de fazer, pensar isso nas plataformas. Mas aí você pergunta os caminhos, e essa é a pergunta de um milhão de dólares, mas eu acho que tem vários apontamentos. O primeiro, eu acho que a gente não deve, eu acho que seria muito ingênuo a gente tratar, e bastante perigoso, se a gente tratar esse problema como um problema individual. Bom, o problema da desinformação, o problema da calúnia ou da difamação, é o que o Fabrício diz, ou o que o Eduardo diz, e por isso temos que ter lá ou um index, para regular o que essas pessoas dizem, ou alguém supervisionando. Esse, tenho certeza que esse não é o problema que a gente tem que atacar nas plataformas, mas sim as grandes fazendas de cliques, as fazendas de ódio, as fazendas, digamos, as articulações, inclusive, de forma ilegal, que tentam manipular a opinião ou até os debates que ocorrem dentro dessas plataformas. e isso tudo não é só mobilização voluntária, como a gente pensava, como a gente desejava que isso fosse lá há 10 ou 15 anos atrás, quando nós falávamos há 10 ou 15 anos atrás sobre democracia digital, né? A gente achava que ia ser um ambiente horizontal, em que todos pudessem ter o mesmo espaço de fala, mas nós estamos falando agora de exércitos, né? pagos, né? Que se articulam nas redes para destruir, digamos, destruir a reputação de pessoas que se organizam para influenciar o debate. E como é que se dá nesses caminhos? Eu acho que tem vários apontamentos, né? Primeiro é você ter mais transparência no que é principal, que é o financiamento, que é como é que você propaga uma notícia, como é que você financia, ou você impulsiona uma opinião, né? E eu acho que nesse patamar nós estamos muito carentes, né? Nós tivemos toda essa preocupação na eleição passada, teve o TSE debatendo muito e nós tivemos alguns avanços, mas a gente precisa dar passos mais largos, porque nós não conseguimos criar um esforço proativo, né? Para tentar combater isso, né? E para as próximas eleições eu creio que isso será ainda mais preocupante, mais definidor do pleito eleitoral, com certeza. Eu queria só fazer uma pequena correção que a gente fez antes, desculpa, Eduardo, eu te chamei ali na hora da edição, falei Leonardo Pinzon, não é Leonardo, pessoal, é Eduardo, eu troquei ali os nomes. Agora, realmente, a gente tem, ano que vem, a gente tem ano de eleição, e eu queria ir por um lado um pouco diferente, a gente tem ouvido muito falado, falas do presidente, falando que as urnas eletrônicas não são seguras, não são confiáveis, eu queria saber, as urnas podem sofrer ataques, mas é mais seguro a gente ir para um voto impresso ou permanecer em urnas? O que que, eu queria avaliar o peso disso. bem, eu particularmente, eu acho que não, eu acho que a gente voltar para a urna em papel seria um completo retrocesso, porque, bom, eu sou um pouquinho mais velho, mas só um pouco, tá gente, mas eu ainda lembro das eleições no papel, e o nível de manipulação que você tem aí, claro, ele é muito mais pulverizado, porque você não pode de um núcleo central você irradiar, mas as forças políticas, elas também têm essa capilarização, então, não é que eu quero dizer que ela é totalmente inconfiável, mas é um processo custoso, então, você informatizar, digamos assim, para usar um termo da década de 90, você diminui esse custo de supervisão de uma coisa tão elementar, que é o papel ali, se aquela urna foi burlada ou não. Esse debate, como está se colocando agora, ele é um debate completamente atravessado, não pelo seu mérito, quer dizer, eu mesmo, desde há duas décadas, eu acho, sou militante do movimento do software livre, e a gente debatia essas questões já há muito tempo atrás, da necessidade de a gente ter alguns processos de transparência maior, não só na urna, mas no processo de votação eletrônica, justamente para você não levantar qualquer suspeita. Obviamente, a urna evoluiu muito nessas décadas todas, foram várias versões, mas ainda o processo, ele tem várias etapas opacas para o cidadão comum, ou mesmo para o cidadão especialista, mesmo se você, digamos que você seja um cidadão especialista, em segurança, e queira revisar o processo, o algoritmo eleitoral. assim, é muito difícil, é um processo muito burocrático, o TSE faz algumas dessas maratonas para que algumas pessoas tentem burlar a urna, mas é um processo muito muito fechado, com tempo muito exíguo, que não te permite muitos exercícios, sempre com uma justificativa de preservar a segurança. só que a segurança você preserva com mais transparência e ocultando o que não pode ser mostrado, as chaves de segurança, alguns processos que necessariamente precisam ser não abertos, mas não o processo como tal. Eu acho que seria interessante a gente, interessante para o Brasil como um todo, que é um exemplo de uso de urna eletrônica, tornar esses processos cada vez mais auditáveis, eletronicamente, seguros, para que justamente esses argumentos completamente atravessados, que pegam uma coisa no ar e tentam levantar uma suspeita infundada, para que eles não floresçam. então, eu acho que jamais acho que seria seguro votar um papel, mas não concordo que esse é o problema, assim que as urnas têm um problema, eu acho que eles precisariam ter mais momentos de você auditar todo o processo, tornar mais público como são feitos os processos de verificação e autenticação daqueles montantes de votos, para que justamente qualquer cidadão se sinta seguro, é preciso dizer que as urnas eletrônicas são usadas em diversos, centenas de países, alguns usam mais, alguns usam menos, para citar uma eleição que todo mundo fica de olho nos Estados Unidos, lá tem estados que usam urnas, tem estados que não usam, tem estados que usam uma urna da mesma marca que o Brasil usa, que alguns usam de ebold, outros não usam, nós usamos uma parte que é de ebold, outra parte que não é, não é a mesma urna e não é o mesmo software, que são diferentes, mas veja, o que eu quero dizer, urnas eletrônicas é uma bobagem achar que isso é inseguro por si, porque elas são usadas em diferentes formas, o que que torna seguro o processo? É que ele seja auditável, não que eu tenha o votinho na mão, porque isso serve só para coação depois, é que o processo todo seja passível de que seja, que tenha supervisão que as pessoas, os cidadãos como tal, tenham como dizer, não, realmente eu tenho como ter segurança que o meu voto entrou e que ele significa a mesma coisa que eu depois tenho na urna, não que a gente não tenha isso no Brasil, eu acho que ele é bastante robusto, mas com o argumento que para tornar mais seguro algumas partes não podem ser reveladas para os especialistas, a gente sempre coloca um ponto de interrogação que dá espaço para esses questionamentos malucos, sem fundamento nenhum, e que aí vira tudo uma salada. Nessa semana mesmo, circularam dois vídeos de duas pessoas importantíssimas que têm clareza sobre isso, que é um especialista sobre o Diego Aranha e o Ronaldo Lemos, que já falaram muito sobre isso e que foram usadas por essas correntes bolsonaristas tentando dizer, olha, essas pessoas também estão dizendo que a urna é insegura e não era isso que eles estavam dizendo, eles estavam tentando dizer exatamente usando esse argumento que eu estou usando, que a gente deveria ter processos auditáveis e menos opacos para que qualquer pessoa pudesse ter segurança que aquele voto que ele coloca na urna chega do outro lado da mesma maneira. Fabrício, tudo bem? Já que tu falou dessa questão de eleições das urnas eletrônicas, eu queria te perguntar sobre a política. Tu acha que ainda faltam pautas na política de combate a esse tema, digamos assim, ao preconceito nas redes sociais, essa questão das redes e como que a política e as leis podiam intervir para resolver esse problema? Eu acho que esse é o tema, é um tema quente e que deve ser utilizado, trabalhado em diferentes espaços, inclusive na política. Eu acho que eu sinto saudável que tem muitos debates sobre isso, tem exercícios, tem institutos, tem pesquisadores, tem universidades. Acho que legislações podem ser pensadas, eu só acho que elas têm que ser, eu sempre sou um pouco receoso em pensar em criar para cada coisa nova uma lei. Nós temos um exemplo recente, que foi uma tentativa de uma criação de uma legislação de combate a fake news, mas que era muito preocupante. É um tema que, pelo menos no lugar onde eu trabalho, que é a coalizão de direitos na rede, a gente se dedicou muito no ano passado e parece que esse debate vai voltar porque o projeto de lei foi pautado pelo menos em uma proposição de audiências públicas na semana passada. então parece que esse tema vai retornar. E a legislação que era para combater fake news e que tem essa origem, mas ela aplicava remédios nada bons e que poderia tornar a utilização da internet muito mais insegura ou muito mais preocupante, com muito controle de com muitos intermediários em que não é objetivo, inviabilizando muita coisa. Vou dar um exemplo que foi um grande debate sobre a quebra ou não da criptografia entre os mensageiros que a gente usa normalmente, os mensageiros pessoais, tipo WhatsApp, Telegram, Signal. Esse grande debate que vai e vem, se essa criptografia que a gente chama de fim a fim, que só quem envia e quem recebe tem acesso às mensagens e, portanto, o intermediário ou, digamos assim, quem é o dono do aplicativo não teria acesso a esse conteúdo e sempre vai e volta essa intenção de ter uma forma de quebrar essa criptografia ou de que isso possa ser mensurado, quer dizer, é um debate que é importante mas, assim, só essa solução diz, ah, então, Polícia Federal, quando precisar, ela vai lá e olha suas mensagens. Isso cria brechas enormes de coação e mesmo de você dar dois passos ou três passos para trás na tecnologia por conta de uma necessidade legal. Agora, tem outras obrigações tantas para as plataformas que serem muito saudáveis, isso. Porque também há um ambiente de, né, olha, eu sei que tem um problema aqui, mas, pô, eu não posso fazer nada, né, porque eu tenho que só lavar as mãos porque eu não sei o que está passando aqui. Opa, lá, lá, né. Você controla toda uma plataforma que é utilizada por 97% brasileiros, conforme as últimas pesquisas, né, que é o WhatsApp, 97% que tem internet, e você não pode ter nenhuma prática técnica ou ter uma forma proativa de combater, por exemplo, fábricas de pesquisas ou de disparo em massa, já que você sabe quem que, você pode olhar, ver quais são os emissores e os destinatários, por exemplo, quer dizer, há outros, outras formas de controlar que não seja só você abrindo a carta e olhando o que tem dentro, né, você pode controlar muito só vendo de onde é que sai para onde é que vai as mensagens e tentando controlar abusos. Então, quero dizer, também, acho que não é só livrar o lado, né, das plataformas, mas também termos muita atenção de que tipo de leis que a gente pode criar, porque em geral a gente pode estar só piorando o cenário em vez de melhorar. Pois é, e, bom, lembrando que o Sem Estúdio é uma produção do Editorial J, laboratório de jornalismo convergente do curso de jornalismo da Famecos, da PUC e do Rio Grande do Sul. E a gente recebeu aqui uma pergunta gravada, Fabrício, do Gregório Gris, inclusive ele foi nosso entrevistado numa temporada anterior, todos os episódios do Sem Estúdio estão no YouTube, se você quiser ver, e lembrando que você do público, se você tiver alguma pergunta para fazer para o Fabrício, é só mandar nos comentários. Eu vou reproduzir agora a pergunta que a gente recebeu dele. Olá, pessoal do Editorial J, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fabrício sobre o processo de inclusão digital, né, cuja demanda ficou bastante latente em função da pandemia, no que se refere aos estudantes brasileiros, em especial os mais vulneráveis. A minha pergunta é, do ponto de vista das políticas públicas, quais seriam as estratégias mais adequadas para garantir, numa escala importante, a inclusão digital dos alunos que não têm acesso à internet e que não têm acesso aos insumos tecnológicos adequados para acompanhar, por exemplo, o ensino remoto ou atividades à distância, né. Muito se fala em pacote de dados, conectividade na escola, mas a pergunta se dirige mais a como que uma política pode alcançar os estudantes na sua residência, né. Como que isso se daria, tendo em conta toda essa questão, da privacidade, da vigilância, dos direitos desses estudantes. Basicamente, é sobre isso que eu queria ouvi-lo. Um abraço a todos. Bom, maravilha, ótima pergunta, né, e bastante pertinente, acho que ela está na boca aí, porque temos outras definições, então eu começo pelo, digamos assim, começo pelo pelo lado das políticas públicas mais, digamos assim, que estão mais em voga, mas também não quero deixar de problematizar outras coisas. Bom, no que está na inclusão digital, ficou patente que por mais que a gente esteja numa curva de evolução do uso da internet no Brasil que é crescente, exponencial e há mais de uma década, nós também reproduzimos a mesma desigualdade que nós temos no Brasil no acesso à internet, que não seria diferente. Mas, eu quero dizer isso porque parece meio óbvio, mas é que não é óbvio porque teve um momento que a gente achou que era, que bastava a gente colocar todo mundo na internet que estava resolvido e que isso ia acontecer de maneira igualitária e não é. A gente vê que nas classes C, mas principalmente na D e E, nós temos uma inclusão mais dificultada, é quem mais tem dificuldade de acesso. Quando o acesso ocorre, é um acesso muito limitado, principalmente com planos de dados muito limitados e que o que essas pessoas na verdade acessam na nossa maior parte são conexões muito limitadas que se valem do que a gente chama de acesso grátis ou zero rating, que é aquele aplicativo que não conta na sua franquia, que é o WhatsApp, é o Facebook, ou é o Twitter, enfim, varia de operadora para operadora. Mas, quase que exclusivamente estamos falando de internet móvel, que é limitada. Vejam, tem uma outra questão aí, que é, que às vezes passa ao largo, mesmo da nossa percepção. Nós temos um modelo de negócio hoje, que é a internet fixa, que é a internet de conexão fixa, que não tem franquia. Se eu posso ficar aqui baixando o vídeo do jeito que eu quiser, posso ficar usando 24 horas, nós temos a internet móvel que tem um contagiário de quantos megas eu estou utilizando. e que tem um limite, e que é muito baixo, é um dos mais baixos do mundo. Então, a minha internet por móvel, ela é muito mais cara. É como se eu dissesse assim, olha, como se eu tivesse dois tipos de carro, com esse você pode andar, você vai ter que pagar o combustível, você paga uma vez por mês e roda, ele vai ser um pouquinho mais rápido, ou um pouquinho mais devagar, dependendo do quanto você paga, na sua mensalidade, mas você roda. Agora, você tem um outro não, que é, você paga por minuto, né? E é essa é a grande desigualdade. Estabelecido no Brasil porque os mais pobres só têm acesso a essa internet mais limitada. Mas aí, você vai perguntar, mas por que não era melhor? Então, os mais, os que têm menos condições têm uma internet fixa, só que não tem porque não chega em fristura, não chega o cabo, porque aí essas pessoas invariavelmente vão estar em regiões de mais difícil acesso, em que as próprias operadoras não têm interesse de chegar lá. E essa internet que não chega lá, ela chega em outros lugares em que as pessoas poderiam pagar muito mais, porque são os lugares de IDH mais alto, né? E essa desigualdade, desigualdade, ela persiste também por décadas, quer dizer, você tem poucas políticas públicas tentando ir na contramão disso. E hoje, quando a gente fala em política pública, chegou a pandemia, aí nós temos esse contrasenso. Nós temos uma, a gente paga, quem paga aí sua conta mensal de telefonia, a gente tem um fundo universal de universalização de telecomunicações, o FUSTE. Ele é 1% da conta que a gente paga. Ele acumula bilhões por ano. Eu nem vou falar cifras acumuladas, porque na verdade ele acaba sendo usado depois como fundo de caixa para o governo pagar a dívida. Mas, mesmo assim, mensalmente ele vai acumulando milhões e bilhões. Ele vai, a cada conta paga. Esse fundo, ele nunca foi utilizado e ele, obviamente, legalmente, ele ia ser usado para universalização de telecomunicações. a década se discute por que não usaram esse fundo para a expansão da banda larga, principalmente a fixa. Porém, veio a pandemia e está para ser, foi aprovado, já foi para a sanção presidencial e está para ser votado agora no Congresso Nacional, os vetos presidenciais que justamente tentavam. o projeto de lei é para distribuir internet de banda larga móvel para os estudantes. Só que, inclusive, isso já não vai prever nem IDH e já não vai prever nem áreas de difícil acesso, quer dizer, e é as empresas que irão fazer. Então, a gente vai acabar propiciando que as áreas mais bem assistidas acabem tendo incentivos do fundo que era para universalizar a telecomunicação, mas que poderia universalizar a internet, não olhando para os que mais precisam. O que eu acho que deveria ser feito há muito tempo? A gente levar internet fixa para as pessoas, não existe outra coisa para fazer. Internet, isso se leva com fibra ótica que é mais barato que uma torre de celular. Só que você precisa colocar ela, você precisa passar o cabo, você precisa entregar essa conexão lá na ponta, né? E nós temos hoje, falando em política pública, já que essa foi a pergunta, nós temos hoje a internet, o serviço de internet, ele não é um serviço universal como telecomunicações, portanto, ele não é regulado como obrigações, como telecomunicações. Tem, terão os que vão dizer que isso é melhor porque gera mais competição e que, portanto, vai barater a preço e é isso que permite que se tenha internet com um grande número de pessoas. Ao mesmo tempo, você tem isso que você não tem nenhum instrumento regulador e que você vai sempre gerando cada vez mais desigualdade. Na pandemia, mostrou que não adianta, não é só, internet não é luxo, não é um artigo de, não é um privilégio, é essencial para a educação e vou dizer mais, se mostrou que está sendo essencial também para a saúde. Então, se a gente quer distribuir educação e saúde universal, tem que pensar como é que chega a internet lá na ponta e com essas políticas que estão até o momento, elas não estão servindo para isso. Fabício, voltando um pouco à questão das redes que você tinha comentado antes, elas estão super em alta, principalmente nesse momento de pandemia, mas também antes dela a gente já tinha um alto índice de pessoas integradas nas redes e elas, a forma de ação delas é através de ações, compartilhamentos, curtidas, comentários, coisas do tipo. E essas coisas, elas impulsionam o que a gente conhece como o algoritmo das redes que entregam mais conteúdos baseados nessas ações. E de uma forma, isso é positivo, porque as pessoas têm mais acesso a coisas que são do interesse delas, mas de outra forma, esse algoritmo, ele, algoritmo, ele meio que dá uma visão parcial de algumas coisas às pessoas. E de que forma a gente pode, assim, tirar essas pessoas dessa bolha que elas muitas vezes se inserem e que pode muitas vezes levar a desinformação relacionada a tópicos, né, distintos, assim, de que forma a gente pode instigar as pessoas a saírem dessa bolha? É um pouco difícil, né, é uma receita bastante difícil, porque justamente o algoritmo é feito para que você não saia dele, né, muitos autores comparam os algoritmos, compara não, eles, eles nos trazem através de pesquisa como esses algoritmos se baseiam em técnicas de jogos, por exemplo, né, muitos especialistas dessas redes estudam as técnicas usadas por cassinos, por jogadores, para que você se mantenha e que desenham essas interfaces para que você se mantenha, para que a sua atenção seja cada vez mais capturada, que você mantenha produzindo ou consumindo aquele feed de notícias, entre aspas, né. Eu acho que a gente não tem como pensar em mitigar ou técnicas de mitigação dentro do mesmo círculo, né, a gente não consegue sair daí. O que a gente tem que fazer é diversificar os nossos algoritmos, né, nós temos que criar uma floresta, né, mais diversa de serviços e de fontes que a gente atua na internet para que a gente não fique preso neles, né, eu acho que é isso, nós não teremos como ter um uso mais racional do Instagram, por exemplo, que é a grande rede agora, né, e vejam como, né, como aqueles algoritmos do Instagram estão cada vez mais treinados para que você fique sempre ali. Claro, tem outros para a gente não demonizar um deles, TikTok é um exemplo estratosférico, né, de adoção, utilização, captura dos usuários, mas quer dizer, dali a gente não consegue ter uma receita de saída fácil, mas o que a gente deve fazer é termos mais serviços, e esse que é o grande problema, é que esses algoritmos também levam a uma certa monopolização dos serviços, porque quanto mais usuários, mais atenção se atrai, quanto mais atenção, mais valoroso fica isso na bolsa de valores, mas cada vez você tem mais aportes financeiros para aprimorar esses algoritmos, então, realmente é uma contra-maré, mas a contra-maré não é por dentro dos algoritmos, dos aplicativos em si, mas é da capacidade de você ofertar e você hibridizar a sua atenção em diferentes serviços e em alguma medida até se desligar deles, sei lá, se é para dar uma receita simples que eu adoto, desligue todas as suas notificações, eu não tenho nem mesmo do WhatsApp, eu tenho algumas, o que eu tenho é alguns momentos que eu verifico o meu celular para saber se tem alguma coisa, mas mas essa é uma receita individual que não vai solucionar o problema, mas se você que está nos ouvindo quer alguma receita, a primeira delas é tire todas as suas notificações que sua vida, você vai conseguir olhar mais para os lados e menos para a tela do celular. Essa receita ela é única e exclusivamente justamente para ampliar os horizontes ou ela também não sei quero conhecer a intimidade dessa prática porque assim na condição de jornalista ou até mesmo estudante de jornalismo a gente tem puxa de tudo quanto é aplicativo conectado até durante o período de férias de descanso tem alguns celulares que aquela função de dormir que não dá notificação nenhuma super importante mas para quem precisa acordar ou já sonhar do que está acontecendo naquele momento mesmo dormindo por que essa receita Fabrício? Essa receita é uma provocação um pouco mas não deixa de ser e isso que eu estou falando não é algo original meu há muitos guias de como ter um uso mais racional das redes sociais dos aplicativos então isso não é nada é genuinamente meu aqui agora para contar a minha experiência pessoal já que você deixou essa porta aberta eu acho que a gente vai aprendendo a se quando você faz isso você vai aprendendo a ter um controle maior sobre as coisas e não ser controlado por elas eu por exemplo no meu trabalho cotidiano eu tenho que ligar a gente usa um aplicativo diferente do whatsapp então eu fico com ele ligado durante o meu expediente porque eu tenho que tratar das coisas de trabalho mas passado o meu expediente eu desligo e torna a minha vida aí começo a pensar no jantar que eu tenho que fazer com o meu filho no livro que eu vou ler à noite e tal e obviamente às vezes imprevisto acontece se as pessoas querem estar em contato comigo e aí elas vão tentar entrar por outros meios e eu não deixo de verificar mesmo aquele aplicativo de trabalho algumas horas do dia fora do expediente então sei lá um pouco antes de dormir vou dar uma olhada se alguém estava precisando de alguma coisa se não tem alguma urgência nos períodos de não trabalho nesse período mesmo que eu estou falando com você eu estou em férias no meu trabalho de vez em quando vou lá dar uma olhada se alguém está me procurando por algum motivo que eu esqueci e mesmo aí tem os que falam dessas receitas que receitas sempre são prescritivas nem sempre elas dão certo para a nossa realidade mas se eu preciso se um parente está me procurando eu acho que sempre há formas de que você vai ver a sua melhor maneira de se adaptar no seu caso como jornalista por exemplo agora eu acho que a gente nesse mundo de notificações que veja está extremamente ligado com o uso do nosso do uso móvel do celular a gente não tinha isso no início dos anos 2000 por exemplo e o que eu acho que a gente tinha que era legal era que a gente determinava quantas vezes a gente ia olhar e-mail por dia e olha eu sempre olho sei lá umas 20 vezes e-mail por dia mas eu determino a hora e aí determino as horas que eu vou responder também eu acho que as notificações trouxeram esse problema de que eu estou sempre estou sempre respondendo ao feedback do meu dispositivo e isso deixa a gente mais ansioso na pandemia pelo menos eu passei por momentos como esse que eu me lembro de estar já há seis meses da pandemia e dizer gente eu estou mais cansado do que antes porque antes eu pegava um avião e eu passava duas horas voando e que eu não tinha nenhuma notificação porque eu podia pensar podia ler um livro com calma e agora eu estou 100% no tempo conectado e ansioso porque não posso sair porque tenho que sair de máscara então eu fui adotando essas estratégias claro não é 100% identificação não dá tem as coisas que você precisa deixar ativado mas quanto mais eu tirei as notificações mais eu fui tendo controle sobre minha rotina e acho que esse é um exercício bom se nós estamos querendo falar sobre atitudes individuais que a gente pode fazer frente a esse mundo hiperconectado e que às vezes ele é muito nocivo a nossa própria autoestima ou nossa própria maneira de enfrentar o dia a dia e ele tem que ser ele tem que nos ajudar se nos prejudica alguma coisa está errada não foi feito para isso eu queria justamente nesse tópico que tu falou que a gente hoje vive num mundo extremamente hiperconectado e pegando ainda também umas coisas que tu falou na resposta anterior da nossa pergunta gravada sobre o acesso e a democratização da internet a gente também pode observar que hoje em dia o que está ficando cada vez mais popular são serviços de streaming de diversas categorias temos serviços que nos fornecem músicas que nos fornecem séries filmes notícias etc e estava lendo uns artigos e muitas pessoas algumas pessoas levam a posição da pirataria de alguns serviços não como pirataria mas como um ato de resistência a esse movimento de hiperconectividade eu queria saber o que tu pensa em relação a isso tu concorda com essa afirmação? bom eu não sei exatamente eu confesso que eu desconheço essa tentativa de você exercer uma pirataria com uma contraposição a um mundo hiperconectado agora uma coisa que me é bastante comum e que eu sou inclusive sou partidário assim desse tipo de de raciocínio é que são duas coisas primeiro que pirataria é um termo inadequado para a gente pensar o uso de digamos de bens digitais porque a pirataria é quando você subtrai alguma coisa de outro e esse outro não não detém mais o poder de acesso a essa coisa a esse bem o pirata lá do navio atacava outro navio para pegar o tesouro e levar embora então a outra pessoa ficava sem o tesouro e provavelmente morta pelo pirata quando você tem um filme por exemplo e você faz cópias desse filme quem assistiu o filme continua assistindo quem produziu o filme continua tendo os créditos por ter produzido a única coisa que você tem na verdade é um aumento da massa crítica de quem assistiu esse filme de conhecimento sobre essa obra de uso disso portanto eu acho sempre achei há um movimento de discussão de direito cultural muito antigo desde o princípio da internet que fala que se contrapõe ao termo uso de pirataria para bens digitais segundo lugar é que eu acho inadequado principalmente a forma como a regulação de direitos autorais tomam essa regulação desses bens mesmo fora dos mesmo tirando o contexto digital nós estamos falando de um direito autoral por exemplo que protege uma obra um livro por exemplo para 70 anos depois da morte do autor então o que ocorre é inúmeros casos de que você já o autor já morreu a edição do livro não existe mais mas você não consegue reimprimir o livro por exemplo e dar acesso a esse bem cultural para as pessoas e você o autor já morreu não tem herdeiros daquilo ou mesmo pode se discutir como é que você tem como é que você é herdeiro de uma obra de uma criação porque você pode ser dele da casa do seu pai que deixou para ti mas aí você herda os direitos autorais da criação que seu pai sua mãe seu irmão fez é um tipo de direito bastante controverso e que com agora que com as redes digitais isso toma uma outra proporção porque ele não se exaure você poderia pensar sim eu pegar um CD é tipo isso nem é mais talvez é difícil até ter a dimensão mas antigamente se distribuía música num pedaço de plástico que se chamava CD existia muito na virada dos anos 2000 a indústria de você duplicar esses CDs e vender no camelô e aí não se faz isso um pouco hoje bom aí você pode dizer que aí sim você está fazendo uma pirataria entre aspas porque você está vendendo uma cópia mal feita e tal ainda é controverso porque aquilo é digital em última instância é só o suporte que você está reproduzindo mas quando você está tratando de plataformas de streaming como você me perguntou aí é isso porque você está vendendo na verdade a porta de acesso e a porta de acesso é um pagamento mensal para que se gere um digamos um montante veja para em grande medida remunerar as grandes distribuidoras de filmes ou de música por que eu estou falando isso enfatizando porque vamos combinar que o Spotify é muito legal mas ele não está é muito bacana até para os músicos divulgarem ali e obterem algum 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 retorno algum feedback né mesmo que financeiro mas ninguém ali ficou pode dizer assim nossa como é bacana porque agora eu tenho uma remuneração justa das minhas músicas e estou conseguindo eu sou aqui um artista local e estou conseguindo conviver bem com isso então quer dizer não solucionou aquele velho problema que era a valorização correta do artista isso nós não conseguimos vencer ainda muito menos com direito autoral muito menos com as próprias plataformas pois é o argumento que é utilizado com pessoas que pregam que a pirataria é uma forma de existência eu concordo completamente contigo eu particularmente não acho que seja mas um dos argumentos que é utilizado é pela democratização do acesso ao conhecimento né é tem tem alguns estudos né inclusive tem de uma colega minha de departamento ela é antropóloga mas a Andressa Solio fez uma tese sobre as as plataformas de streaming o uso né como como o uso das plataformas de streaming e pirataria e e as estratégias que elas fazem e tal né que é muito boa até mas o que eu diria assim essas plataformas elas só na verdade elas viabilizaram uma coisa se eu puder classificar o que elas fizeram elas só fizeram uma inovação que as grandes distribuidoras de tão tacanhas não fizeram porque elas ficaram brigando por mais de uma década em como distribuir aquele conteúdo digital tentando promover o DRM que é um digamos um gerenciador de direito autoral digital que se assim que pasmem assim hoje em dia a gente não vê mais DVD né que é o disco o filme com o disco mas era o que não permitia por exemplo comprar um DVD lá nos Estados Unidos e ver aqui no Brasil porque a região era diferente e aí você tinha que comprar o DVD no Brasil porque senão não funcionava era um gerenciamento de direito autoral de forma quase que arcaica assim né e o que elas conseguiram fazer era botar isso tudo numa plataforma e vender uma mensalidade né mas também é importante que se diga que isso é ainda não é uma forma consolidada né porque você vê aí um monte de plataformas a maioria não dá lucro né e elas vivem de aportes né de investimento externo e que isso revela na verdade e eu diria que isso revela foi uma grande estratégia né tipo se a gente quiser fazer uma análise uma economia política das plataformas de streaming né eu acho que se conseguiu depois de 20 anos se consolidar uma forma de distribuição desse conteúdo em que você reduz a pirataria de um lado dessa né quase que ninguém usa torrent hoje em dia ninguém vai lá no Camelo comprar o DVD porque é melhor é muito mais fácil pagar 30 reais pro Netflix ali você tem um monte de filmes né então e você consegue gerar do outro lado a remuneração entre aspas dos distribuidores e você mantém a mesma hierarquia e a mesma forma de remuneração dos artistas dos criadores que é aquela velha exploração de sempre né eu acho que esse modelo é justo nem um pouco gostaria que fosse extremamente outro e diria que assim aos piratas né que não gostam de ser chamados assim eles tem eles devem ter todo todo o apoio do mundo pra que continuem distribuindo esses bens culturais pra que todos tenham acesso sem essas barreiras isso que realmente democratiza o acesso Fabrício uma dúvida que ficou tu comentou que pirataria é um termo inadequado né teria algum que tu considere correto pra pra fazer esse conceito cópia não autorizado não autorizado por alguém né que aí o ser justamente diz que não é autorizado por alguém né que não é que às vezes nem é o próprio criador né é quem ainda tem direitos autorais tá e nós e nós comentamos muito sobre inclusão escolarização principalmente na pergunta do Gregório e sobre o uso de algoritmos agora também né quando deve começar a alfabetização digital e hoje em dia os jovens são realmente alfabetizados corretamente olha eu não sei eu tenho eu tenho um pouco de receio em a gente achar que a gente consegue sistematizar alguns passos de como o que a gente deve ensinar pras pessoas né isso mas tem tem essas reflexões eu participei de movimentos de inclusão digital há muito tempo assim que a gente tentava por exemplo no movimento do software livre a gente considerava muito importante a gente para as pessoas saberem que softwares estão rodando que elas mesmo pudessem instalar reinstalar assim autonomia sobre os softwares que rodam no seu computador e eu acho que ainda né acho que ainda isso é válido né talvez isso não esteja tão presente hoje em dia mas é fundamental mas eu fico um pouco receoso de que a gente tenha um plano né assim que a gente diga o que tem que fazer o que eu acho que a gente tem que o que eu acho que é preciso é que o acesso às tecnologias e a internet e a forma de interagir seja menos desigual pra isso você tem várias várias formas de atacar essa desigualdade inclusive do acesso como a gente falou até agora Bah infelizmente a gente chegou no final do nosso programa já são oito horas então Fabrício queria agradecer tu ter a tua participação aqui no nosso programa ter tirado só uma hora do teu dia pra conversar com a gente sobre o assunto eu que agradeço muito peço desculpa passou aqui um pouco do áudio mas tenho que atender aqui o filho e tal tempos de pandemia bem na hora então bem na hora bem na hora mas eu acho que foi um debate muito frutífero agradeço muito de vocês e sempre que quiserem me chamem aí até porque há vários temas que a gente desdobra em vários assuntos pertinentes e que em diferentes momentos a gente fala de eleições falou de criptografia pirataria e quero poder contribuir também quando outros estiverem aí nessa bancada enfim muito obrigado a gente tem contato a gente chama sim com certeza queria agradecer também ao Eduardo muito obrigado por ter tido aceitado retornar pro laboratório pra participar com a gente desse episódio no aniversário de 10 anos do Jota muito obrigado pela participação também Eduardo bom também queria aproveitar aqui já agradecer a você do público que nos acompanhou até agora lembrando que semana que vem vamos ter mais um episódio então fique ligado nas redes pra descobrir mais informações sobre quem vai ser o entrevistado o Sem Estúdio vai ficando por aqui uma boa noite a todos muito obrigado pela audiência tchau